E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem, porque hoje é o dia do love, cara, do romance, que eu montei uma lista pra você apaixonado ou que gosta de ver uma história de amor, por mais que você é encalhado, tá solteiro aí, você quer ver uma história de amor, cara? Montei uma lista fantástica com os melhores animes dublados de romance. Isso mesmo, aqueles animes que mexem com o coração da gente, que deixa a gente eufólico, doidinho pra arrumar um Otomi, ou senão o Otaku, você que é o Otomi também quer um cara, um cara ou ela, tanto faz, galera. A gente fica apaixonadinho, montei uma lista com sete animes fantásticos. E eu vou te revelar todos eles, todos são bons, desde o primeiro até o último, cara. Então fica do começo até o final, não se esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo, venha fazer parte dessa família sendo inscrito, cara, se você não for inscrito. E eu vou deixar aí embaixo nos comentários pra vocês desconto pra mangá, pra você que é mangá, action figura e camisa de anime, você apoia o meu trabalho. Clica lá depois que acabar o vídeo, confere, vem comigo. E a gente vai começar com uma delicinha de anime aqui, um anime assim que eu acabei de assistir tem pouco tempo, eu me apaixonei por ele, chamado Nozakikun, pessoal. Não sei se vocês já assistiram esse anime, mas é um anime muito foda, que conta a história de uma menininha, que tá ali de bobeira, ela apaixonada por um cara bem alto, bonito ali e tal, e ela vai se declarar pra ele, até ali, normal. Porém, nozak ela chega pra se declarar, eu acho que ela é um pouquinho como eu, né, meio lesada, e ela não sabe expressar seus sentimentos ali. E ele é um cara que ele desenha mangás pra menininhas, isso mesmo, ele é um desenhista de mangá. E ela começa a expressar ali que gosta dele e tal, mas da maneira errada, ele interpreta que ela é uma fã dele, ele acaba dando um autógrafo pra ela, e convidando ela pra ajudar a trabalhar com ele, que ela demonstra que é uma fã bem fanática, mas na verdade ela gosta dele e não sabe expressar. E os dois começam a trabalhar junto, porque é a única maneira que ela tem pra ficar pertinho dele. E os dois começam a viver uma historinha de amor ali, onde ele é meio lesado, meio não, né, completamente lesado, não nota que a menininha tá quase se esfregando dele, falando, pô, te amo, tô aqui, acorda! E o nozak não consegue notar isso, e você tem que assistir o final, porque o final aí, dá vontade de eu pegar o nozak, e arrebentar a cara dele, pessoal, muita vontade mesmo. E você vai ter que assistir esse anime pra saber, pessoal, é muito foda, os outros personagens que fazem o conjunto do anime ali, também são fantásticos, eu gostei de tudo, é um anime muito foda, e é dublado. Agora, outro anime que eu gostei muito, galera, anime muito bom, chama Violet Vengarden, pessoal, esse anime é muito bom. Conta a história de uma jovem ali, que tá na guerra, uma jovem bem treinada e linda, põe linda nessa garota, galera, pelo menos eu achei ela linda, e ela luta na guerra tudo ali, e num determinado momento, ela acaba perdendo os dois braços, não vou dar muito mais escolha, mas isso é normal do anime, e o anime já mostra que ela tem os braços desde o início. Então, ela perde os dois braços ali, e retorna pra casa. Naquele mundo ali, já tem tecnologia suficiente pra fazer próteses mecânicas, pessoal, não tão avançadas, mas próteses muito bem eficientes, mecânicas pra substituir os membros delas ali, e ela tem que arrumar uma profissão, galera, e ela começa a digitar cartas ali pra mulheres, isso mesmo, é uma profissão da época ali, onde ela pega uma máquina de escrever, digita algumas cartas de amor ali, pra mulheres que muitas vezes gostam dos caras, mas não sabem expressar seu sentimento, então ela fala pra Violet, e ela vai começar a bolar uma carta bem legal, escreve ali, dá pra menina enviar pelo correio, e são cartas de amor. Só que nesse período que ela tá escrevendo a carta, a mulher começa a explicar a história de amor pra ela. Então, você vê a história de Violet, né, que o amado dela tá na guerra ali, ela tá esperando por ele, algo bem legal, e ela escreveu cartas de amor pra outras meninas. Então, são várias histórias de amor no meio de uma grande história de amor. Então, esse anime é muito foda. E o principal desse anime que eu adorei, o principal, é a animação, pessoal. Põe animação e trilha sonora boa, principalmente animação, galera. Se você tirar um frame ali de qualquer episódio, qualquer parte que estiver assistindo, você dá um pause, pegar aquela imagem, colocar esse papel de parede do computador, celular, vai ficar lindo, porque tudo é bonito, é bem caprichado. Esse aqui, pessoal, só tô colocando na lista, porque é um anime que sempre que eu falo gênero de romance, eu não sei por qual motivo ele vem na minha mente, galera. Porém, eu odeio esse protagonista, protagonista, sabe, muito ruim, não gosto dele. Se você já assistiu, com certeza você também não gosta, eu tô falando de High School Days, pessoal. A história desse anime se passa no colégio ali, que tem um garoto que gosta de uma menina, até aí tudo normal, gosta muito dela, tal, e tem uma lenda ali, você coloca a foto dela no papel de parede do celular, durante um período ali, e ela começa a gostar dele. Até aí tudo bem. Porém, uma amiga dele, ele vê aquela situação, tenta ajudar ele, porque tudo ali não é fácil não, então tenta ajudar ele. Porém, quando ela tenta ajudar ele, ficar com aquela garota que ele gosta, ela descobre que ela também gosta dele. Então, vem à toa nos sentimentos dela. Então, ela tava adormecida, não caiu a ficha. Depois que ela viu a chance de perder ele, ela foi lá e começou, né, ver os sentimentos dela. Porém, Dano, eu vou ter que explicar pra você um pouquinho. Ele, tipo assim, em vez de ficar com aquela menina, que ele gosta, ele começa a treinar com a amiga dele. Você entendeu o que eu quero dizer? Começa a treinar. Até aí, tá, tudo bem. Ele vai lá, finalmente consegue ficar com aquela menina, começa a namorar com ele. Aquela menina que ele tanto gostava, e começa a ficar com ela também. Porém, não arde a amiga dela, e fica com as duas, e começa, pessoal, começa uma loucura, e você vai ter que assistir esse anime, que você sabe mais sobre isso. E o final ali, galera, o final ali é foda, é muito cabuloso, sabe, não esperava aquele final. Esse anime, você vai ter que assistir se não assistiu, chama Ori Monogatari, pessoal. Esse anime é muito bom, com o texto ali, é fantástico. Conta a história de dois personagens ali, né, um muito bonito, tal, lindão, que as meninas são loucas nele, e nosso protagonista, que pesa mais ou menos 120 quilos, dois metros de altura, ele é meio feio, parrudão, não é o estilo de garoto, que as meninas gostam ali, e os dois são amigos de infância. Porém, ele tem um complexo de inferioridade, porque toda menina que se aproxima dele, quer fazer a amizade dele, para trocar ideia com o amigo dele, que é bonito. Então, ele tem esse complexo, galera, ele sempre ficou triste, sempre que tentou se abrir com alguma garota, ela vai e mostra que não gostava dele, gostava do amigo dele. Então, a história basicamente é essa, e um dia no metrô, ele está andando no metrô, ele salva uma garota de ser molestada, isso mesmo, uma garota que sofreu algo ali, ele vai lá, com autoridade, é um cara bem bondoso, ajuda ela. E essa garota começa a se apaixonar por ele, mas porém, quando ela começa a se aproximar, ele, por causa do complexo, ele acha que ela só quer conversar com ele, por causa do amigo dele. E aí, começa uma linda história de amor, que traz a realidade dos dias atuais, onde todo mundo só olha, basicamente, a beleza exterior, ninguém olha o interior. No caso dessa garota, ela consegue enxergar isso, gostar do nosso protagonista, mas remete a essa situação, que todo mundo só olha a beleza exterior. Então, isso é muito foda desse anime, vale a pena você conferir. Esse anime, você vai chorar de rir, é muito foda, a gente vai falar de Toradora, esse anime fantástico, que tem um protagonista ali, que tem a cara fechada, pra caramba, e todo mundo tem medo dele. Todo mundo olha pra ele, sabe aquela pessoa, que tem a cara meio fechada, você acha que é a pessoa do mal, mas não é, o cara é bacana, pra caramba. Mas o ceblante dele, parece ser ao contrário. Isso aí afasta muitas meninas dele, essa situação assim. E ele é apaixonado por uma garota, uma garota qualquer ali, e essa garota tem uma amiga. E aí, eles tem a ideia de que? Ele vai pedir a menina, pra dar ideia na amiga dele, da amiga dela ali, pra ele pegar ela, então ele combina com ela. Porém, em troca, ele vai dar ideia, no amigo dele ali, porque ela gosta do amigo dele. Então, é meio que um quarteto ali. Então, um vai ajudar o outro. Beleza. Porém, nessa situação, o que que acontece? Em vez de um ajudar o outro, os dois começam a se apaixonar, e a história fica muito foda, galera. Então, é muito top. Eu adorei esse anime, sabe? Eu achei que quebrou o clichê. Em vez de um ajudar o outro, os dois acabam se apaixonando. Eu achei lindo pra caramba. Outro anime também, que você não pode deixar de assistir, é Kimi Nittodoki, pessoal. Esse anime é muito bom, escolar, que conta a história de uma jovem ali, que sofre meio que o bullying, rejeitada na sala de aula, por que galera? Porque ela parece muito com a menina do filme, O Chamado, isso mesmo, todo mundo zoa ela, ela lembra aquela personagem principal do filme, sabe aquele filme de terror, a menina com o cabelão, tal, que mata os outros, isso mesmo, parece muito, todo mundo tira a chacota dela, mas não é só isso, ela é muito na ideia, reservada, não conversa com ninguém, ela é tímida galera, então isso atrapalha muito dela ter um relacionamento com todo mundo da turma, porém, nesse meio termo ali, ela conhece um garoto ali lindo, que é o nosso protagonista, que todas as garotas gostam dele ali, que ele começa a ajudar ela ali, a se enturmar com a turma, e trata ela normalmente, isso faz ela se sentir muito bem, porque todo mundo trata ela com indiferença, como se fosse um monstrinho da sala, mas não, ele acolhe ela, ajuda ela, porém, ela não nota que ele, por mais que ele é bonito, tudo, ele gosta dela, e ela é lerda, ela também não nota essa situação, tudo, e a história vai se desenrolando, tem outras histórias acontecendo em paralelo, então é um anime muito bonito, eu gostei muito, um lindo anime de romance, que vale a pena você conferir, tá aí uma história que eu queria vivenciar na minha vida galera, a gente vai falar de High School Girl, pessoal, esse anime muito lindo, que conta a história de um garoto ali, que joga friperama, isso mesmo, a gente pode retornar ao tempo de 10, 15 anos atrás, onde tinha arcades, aqueles friperama, que todos jogavam Street Fighter, Cardilac, Dinossauro, vários jogos legais ali, retrô, e esse garoto adora jogar, e no meio dessa baguncinha tal, ele conhece uma menina muito foda, mais foda que ele, que joga muito bem friperama galera, e eles começam a vivenciar uma história de amor, porque ela é bem rica, tudo ali, ele é bem pobre, bem burrinho também, então é totalmente diferente, porém os dois começam a se envolver, ela é bem reclusa, ele porém já é um garoto assim, que se entuma com mais facilidade, entra em brigas, alguma coisa, e os dois vivem uma história de amor, muito foda, e para completar né, tem um triângulo amoroso, porque entra uma terceira garota ali, que começa a jogar videogame, também gosta dele, e o pau quebra galera, esse anime muito bom, está na Netflix, eu adorei, um dos melhores animes, lembrando os gráficos dele, não só aqueles gráficos dos melhores, mas a história galera, e a nostalgia, para quem gosta de videogame, porque tem várias cenas ali, que mostram vários jogos retrô, então você fica naquela nostalgia, do caramba, então essa anime é muito foda, vale a pena você conferir,